Filme na TV Olá, um grande abraço, seja bem-vindo O PTV hoje começa trazendo uma boa notícia para o esporte pioense É que a equipe de competição da Academia Coriucan Do professor Hernani Melo esteve em Uberlândia Participando da etapa seletiva do Campeonato Mineiro de Karatê Promoção oficial da Federação Mineira de Karatê Que aconteceu lá na capital do Triângulo Mineiro E saiu de lá com 12 atletas convocados para a Seleção Mineira de Karatê E atletas que a partir de agora estarão disputando vagas Na Seleção Brasileira de Karatê E a partir daí, né, essa caminhada desses meninos Bom, a partir daí, só Deus sabe E na semana passada o professor Hernani conversou conosco Sobre essa vitória Você vai ver aí agora E as imagens são da repórter colaboradora do PTV A Josi Lima e do próprio professor Hernani Vamos que vamos Então, nesse final de semana, no último final de semana Aconteceu em Uberlândia O Campeonato Mineiro de Karatê oficial, né Uma promoção da Federação Mineira de Karatê Nós... Esse evento também foi seletivo para a formação da Seleção Mineira de Karatê Os primeiros colocados têm vaga garantida na Seleção Mineira Que irá disputar o Campeonato Brasileiro de Karatê Nossa delegação teve 35 pessoas, né Entre pais, acompanhantes, a comissão Dessas pessoas, desses 35, 16 eram atletas, né Dos 16 atletas, nós conseguimos colocar dentro da Seleção Mineira 12 atletas aqui da cidade de Pinhuí A seletiva, ela naturalmente, os três primeiros colocados Já tem vaga garantida na Seleção Mineira de Karatê, né Nós conseguimos colocar 12 atletas aqui da cidade de Pinhuí E foi uma seletiva bastante difícil porque Houve 650 atletas de aproximadamente 60 cidades do estado, né E eles saíram muito bem E agora é da continuidade desse trabalho Pois então, agora vem o Campeonato Brasileiro, né O Campeonato Brasileiro, ele é composto de cinco etapas Foz do Iguaçu, Rondonópolis, Londrina, Vitória e Manaus E nós vamos, junto com a comissão da academia Nós vamos estipular quais etapas que a gente vai ir, né Porque é difícil nós irmos nas cinco etapas, né Pelo menos uma etapa a gente tem que cumprir E dentro dessa etapa, tentar colocar algum atleta Dentro da Seleção Brasileira, esse é o nosso objetivo principal, né E agora fazer, voltar com as promoções Fazer uma estratégia para ver como que nós vamos conseguir Dar continuidade desse trabalho, né Então me resta agradecer então as pessoas que realmente colaboraram com a gente Desde o ano passado, né Quando nós fizemos aqui no Parque de Exposição O nosso almoço no parque Logo em seguida já veio a promoção da Pizza Solidária Principalmente também a comissão de pais Que tem, assim, ajudado muito Sem eles seria impossível, né Fazer, participar com esse atleta Levar esses atletas para esses eventos E também a Prefeitura Municipal de Piuí Da pessoa do Deco E que tem ajudado a gente também nessa empreitada E que tem ajudado a gente também nessa empreitada E que tem ajudado a gente também nessa empreitada E que tem ajudado a gente também nessa empreitada E que tem ajudado a gente também nessa empreitada E que tem ajudado a gente também nessa empreitada E que tem ajudado a gente também nessa empreitada E que tem ajudado a gente também nessa empreitada E que tem ajudado a gente também nessa empreitada E que tem ajudado a gente também nessa empreitada E que tem ajudado a gente também nessa empreitada E que tem ajudado a gente também nessa empreitada E que tem ajudado a gente também nessa empreitada E que tem ajudado a gente também nessa empreitada E que tem ajudado a gente também nessa empreitada E que tem ajudado a gente também nessa empreitada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto São cerca de 30 ou 40 homenageados, cada um como história mais bonita e mais interessante que a outra Enfim, um especial do PTV para dar água na boca e para você saborear com prazer Então vai ser um programa de homenagem, os agraciados realmente merecem essa homenagem Mas vai ser também um programa essencialmente divertido, alegre, leve, gostoso E nós esperamos por você lá na estreia da TV Piuí O Piuí na TV, o programa Piuí na TV estará na rede, estará no ar Toda segunda-feira, não é a partir da semana que vem A partir de 5 horas da tarde, pode anotar esse horário aí Então descubra a TV Piuí e você vai gostar Oferecimento Estalo Supermercado Sua família merece o melhor Piuí na TV Contabilidade e assessoria contábil para empresas e pessoas físicas Contabilidade Coutinho, 20 anos de experiência Contabilidade Coutinho, a credibilidade faz a diferença Está chegando a hora O Piuí na TV vai contar pra você Quem são os inovadores e criativos que atuam e agitam o mercado piuiense? Vem aí, a lista oficial do Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017 Você vai conhecer os empreendedores e profissionais que usam a criatividade para turbinar as vendas Esquentar os negócios e derrotar a crise Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017 Uma iniciativa do PTV para valorizar o oportunismo de mercado e o dinamismo profissional na Cidade Carinho Oferecimento Estalo Supermercado Sua família merece o melhor E muito bem, está na hora da palavra do especialista A sessão que é o seu ponto de encontro com os grandes especialistas da Cidade Carinho E hoje, aqui na coluna, você vai conhecer Débora Sulzbarer Uma nova profissional da psicologia que começa a atuar em Piuí E que agora faz parte do time de consultores da palavra do especialista Então, deixa eu dar a ficha da moça Débora é piuiense, tem 24 anos, formou-se pela PUC Minas BH É filha do Vanderlei e da Ana Maria Sulzbarer E, bom, mas vamos à nossa conversa com a Débora Sulzbarer Bom, Débora, obrigado por você ter aceito o convite Aqui da palavra do especialista E eu queria começar te perguntando De onde vem esse sobrenome Sulzbarer? Então, esse sobrenome vem do meu pai A família do meu pai é do Sul e tem origem no alemão A gente passa aí para o brasileiro, faz pronúncia brasileira E a brasileirada fica Sulzbarer Então, aí de origem paterna Muito bem Agora, Débora, fala um pouquinho da sua formação em psicologia Bom, Luciana, eu formei em Belo Horizonte Pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais E dentre a gama de opções da psicologia Entre os estágios, eu foquei mais em psicologia clínica Atuei na clínica da faculdade durante muitos anos Psicologia escolar foi outra área de interesse E a psicologia esportiva Trabalhei durante dois anos no Minas Tênis Clube Então, foi um pouco aí do trajeto que eu construí ao longo da formação Muito bem Agora, me conta por que você buscou a psicologia E se isso tem correspondido à sua expectativa Bom, eu sempre procurei pensar em algo profissional Percebendo o trabalho daquele profissional em ação Então, quando eu estava em momento de decisão Terceiro ano, ensino médio Eu tinha contato com alguns profissionais, psicólogos E admirava o trabalho que eles desenvolviam Em variadas áreas Na escola, no consultório, hospital E foi assim que eu escolhi a profissão Até porque eu me via relacionando e trabalhando com pessoas Então, foi assim a minha escolha profissional Ok, agora me conta Correspondeu até aqui, está correspondendo A sua expectativa, o que você imaginou Sim, eu sou muito realizada Tenho pouco tempo de formado Mas sou muito realizada na minha profissão E acredito que pode contribuir muito Para a população em geral Todos os aspectos em relação à saúde psíquica E tudo que a gente pode ajudar Em relação às outras áreas também Ô Débora Uma opinião técnica sua Quando é que uma pessoa Deve procurar ajuda profissional da psicologia? Bom, eu costumo falar, Luciano Que problemas, todo mundo passa Por variados problemas durante a vida A gente tem que prestar atenção Quando o problema Ele for maior do que muitas vezes a solução Ou quando permanecer durante algum tempo Quando a pessoa não tem autonomia para resolver Ou precisa de ajuda externa Vale ressaltar aqui Para falar sobre a procura Que quando a gente está com problema Muita gente procura diversas pessoas Entre amigos, vizinhos, colegas Diversas pessoas para resolver Mas o psicólogo é um profissional Que vai vir em outra ordem de ajuda Então por isso é muito importante É uma ordem profissional Que poderá ajudar de uma forma diferente Essa pessoa Muito bem Débora, qual a área de atuação Que você está se dedicando mais Seu foco de trabalho E aí, após a minha formação Eu retornei a Piuí Que eu sou de Piuí E aqui eu estou com atendimento clínico Aqui na cidade, em Piuí Já fiz algumas passagens Aqui em Piuí também Com algumas equipes esportivas Na área da psicologia esportiva E também na psicologia escolar Eu atuo hoje com apoio psicológico A algumas escolas da região Então essas são as minhas áreas Atualmente em foco Assim na região Mas você atende criança e adulto? Todas as faixas de idade? Sim, atualmente estou atendendo Todas as faixas de idade Ok, agora e como é que está sendo A receptividade da sua proposta de trabalho? Então, a proposta de trabalho Aqui na clínica Como a gente falou Eu estou atendendo aí todas as idades Com uma proposta de atendimento Particular clínico Na escola A gente oferece outro tipo de trabalho Visando muito a demanda Do que a escola tem precisado no momento Em relação, por exemplo A orientação profissional Atendimento individual a alunos Entre outras questões Demandas escolares E aí cada escola vai ter uma nova demanda E em relação a psicologia esportiva Com equipes esportivas Da nossa cidade, inclusive Que vão principalmente Participar de competições E aí é muito interessante aliar Tanto a preparação Técnica, física e psicológica também Ok, agora para a gente encerrar Fala um pouquinho mais sobre essa área Que me parece que é tão nova Que é a área da psicologia do esporte Então, Luciana É uma área realmente muito nova Eu pude ter essa experiência No Minas Senes Clube Em Belo Horizonte Por mais de dois anos Eu me interessei Porque eu sempre joguei vôlei Fui atleta de vôlei Durante um bom tempo Então me interessei por essa área É uma ciência Que ela tem como foco O indivíduo na prática esportiva E com o objetivo De melhor rendimento do atleta Então por isso, Luciana Ela é mais utilizada em grandes clubes Onde tem os atletas profissionais Que precisam e necessitam muito Desse trabalho Que é uma preparação Psicológica, física, técnica Para ele render o máximo possível Então, em Piuí A gente ainda começa Ou em várias outras cidades Ainda é pouco falada Nessa ciência Mas eu queria falar Que onde tem Existem equipes competitivas A psicologia do esporte Ela cabe muito bem Muito bem Então você conheceu Um pouquinho Da história aqui Da nossa nova psicóloga A Débora Sulisbarger Que você vai conhecer Aos poucos Aqui na palavra Do especialista Onde ela vai estar Atuando Conosco Aqui no PTV A partir de agora Débora Parabéns Pelo seu trabalho Eu acho que você está Muito aparelhada Para fazer uma bela carreira Aqui em Piuí Obrigada Obrigada Por essa oportunidade E contar com a Colaboração aí de todos Mandarem perguntas Questões Para o quadro Palavra do especialista Que vai ser um prazer Contribuir também Está chegando a hora O Piuí na TV Vai contar Para você Quem são os inovadores E criativos Que atuam E agitam O mercado Piuíense Vem aí A lista oficial Do prêmio Inovadores E criativos Piuí 2017 Você vai conhecer Os empreendedores E profissionais Que usam a criatividade Para turbinar As vendas Esquentar os negócios E derrotar A crise Prêmio Inovadores E criativos Piuí 2017 Uma iniciativa Do PTV Para valorizar O oportunismo De mercado E o dinamismo Profissional Na Cidade Carinho Oferecimento Estalo Supermercado Sua família Merece o melhor Piuí Na TV Melhores da cidade Os endereços Imperdíveis Do comércio Piuíense Mandacaru Exclusiva Morena Rosa Charme E elegância Em um só endereço Glamour Acessórios O detalhe Que faz você Brilhar Clínica Veterinária Paraíso Animal Tratamento VIP Para o amigo De estimação Raco Cosméticos Nova loja E espaço De beleza Ótica Objetiva Veja a vida Com bons óculos Melhores da cidade Daqui a pouco Tem mais E agora Vamos falar Do self-service Mais completo De Piuí Se você estiver De regime Não assista São cenas fortes Para quem está De dieta Estamos falando Do restaurante Estalo Trinta anos De boa comida Diariamente Dezesseis Pratos quentes E dezesseis Pratos frios No buffet Churrasquinho Na brasa Seis variedades De sobremesa E toda a cortesia E o bom atendimento De quem possui Trinta anos De tradição Restaurante Estalo Tão bom Quanto a comidinha Da mamãe Oferecimento Estalo Supermercado Sua família Merece o melhor Bom, muito bem Vamos agora Um pequeno giro Por algumas Boas novidades Da administração Municipal Da nossa Cidade Carinho Bom, a nova praça Do bairro Nova Esperança Está quase concluída E a previsão É de que seja inaugurada Já no próximo mês De abril Ainda sem nome Definido Essa nova praça Está localizada Ali entre as ruas Américo Arantes E até de Almada Alvim Na parte baixa Na parte de baixo Ali do Nova Esperança Ela ocupa uma área De quase 1.400 metros quadrados Os pisos E os bancos Já estão instalados E falta agora Apenas O acabamento Paisagístico Da área jardinada E o sistema De iluminação Portanto Está prestes A se realizar Uma antiga Reivindicação Dos moradores Do Nova Esperança Muito bem Vamos seguindo Com boa notícia Vem aí Para muito breve O conjunto Habitacional Vicente Faria 2 O novo núcleo De moradias O novo núcleo Habitacional De Piuí Serão 45 Novas casas Situadas Ali no bairro Novo Horizonte Destinadas Essencialmente A população De baixa renda E já nos próximos dias A prefeitura Deve abrir O processo Licitatório Para a contratação Da empresa Que irá Construir Essas casas Do novo conjunto Habitacional Essas unidades Serão construídas Graças a uma parceria Entre o município E a COAB Companhia de Habitação De Minas Gerais Durante a última semana Entre os dias 20 e 25 de março A prefeitura de Piuí Através do seu Departamento De Meio Ambiente Comemorou A Semana da Água O tema do evento Foi Antes de sentir falta Cuide para que não falte É isso aí A programação Da Semana da Água Constou de seminários Palestras E plantio de árvores E além do Departamento De Meio Ambiente Foram parceiros Da prefeitura Na realização Deste evento O CODEMA E o IEF Bom, vamos a mais uma Ação Social Da prefeitura de Piuí Uma turma De 40 Trabalhadores Entre homens E mulheres Estão participando De um curso De costura Industrial Realizado em parceria Pelo SESI Minas SENAR FIEM Federação das Indústrias De Minas E em parceria Com a prefeitura De Piuí A aula inaugural Aconteceu na semana passada Esse curso dura 30 dias E uma segunda turma Já está programada Para começar No próximo dia 25 de abril Muito bem Está aí portanto Um pequeno giro Sobre o que está acontecendo De bom e de produtivo Na administração Da cidade Carinho Oferecimento Estalo Supermercado Sua família Merece o melhor Problema na sua bike Bicicletaria Nossa Senhora Aparecida A bicicletaria Do Joãozinho O clínico Geral das Bikes Está chegando a hora O Piuí na TV Vai contar pra você Quem são os inovadores E criativos Que atuam E agitam O mercado Piuíense Vem aí A lista oficial Do prêmio Inovadores E criativos Piuí 2017 Você vai conhecer Os empreendedores E profissionais Que usam a criatividade Para turbinar as vendas Esquentar os negócios E derrotar a crise Prêmio Inovadores E criativos Piuí 2017 Uma iniciativa Do PTV Para valorizar O oportunismo De mercado E o dinamismo Profissional Na Cidade Carinho Oferecimento Estalo Supermercado Sua família Merece o melhor Bom, muito bem Agora eu quero falar Da reunião do boi E já vou avisando Que não tem nada a ver Com churrasco Nem com friboi Nem com a operação Carne fraca E nem é conversa Para boi dormir O negócio aqui é sério Eu estou falando De uma reunião Que o vereador Júnior Boi Organizou Na terça-feira passada Lá no prédio da Câmara E que foi o primeiro Encontro Para debater Ideias e propostas Para o fortalecimento Do turismo Em Piuí Iniciativas Que possam Incrementar O turismo Na região De Piuí Conta aí Boi O objetivo Nosso O objetivo Desse encontro O primeiro encontro Nosso É passar Para a comunidade O projeto De turismo Falar Da importância Do turismo Para a população De Piuí Para a nossa região Para a população Em geral Então eu fico muito feliz De estar proporcionando Esse primeiro encontro De receber Esse pessoal Que está aqui Que está envolvido Com o nosso projeto E eu tenho certeza Que no futuro próximo Claro Com o apoio Do nosso prefeito Com o apoio Do DEP Que ele Tem mostrado Assim Interessado Mostrado Que tem interesse Para executar Esse projeto Que Piuí Vai ganhar Muito Então eu fico Muito feliz De receber Esse pessoal Aqui E a gente Trabalhar Sobre o turismo Aqui dentro De Piuí Pois é O Júnior Boi Que você viu Aí no vídeo É No início Desse ano Entrou com uma Proposição Na Câmara Visando Criar o Departamento Municipal De Turismo Essa proposição Foi muito Bem recebida Pelo setor E nesse momento Está em estudos Pelo prefeito Deco de Mello E aí o Júnior Boi Decidiu assumir De vez A liderança Dessa campanha De incremento Ao turismo Na região De Piuí Por isso Ele bolou E organizou Essa primeira reunião E muita gente Interessada No assunto Muita gente Dos setores Esteve presente Lá na Câmara E deu a sua opinião Sobre tudo isso Que está acontecendo Ao Piuí Na TV Pessoas que falaram Sobre a importância Dessa abertura Das cabeças Das metes Piuenses Para o turismo Coisa muito importante Realmente Vamos conferir A opinião Do pessoal Que esteve lá Vem aqui trazer O incentivo Mostrar o potencial Turístico Que a gente tem No município de Piuí Que muitas das vezes Os municípios Vizinhos É que está levando O filé E a gente está aqui Com a faca e queijo Na mão Então nós temos Um potencial turístico Fantástico aqui em Piuí O calendário De eventos Que a gente pode Poder organizar Nós temos Diversas coisas bonitas Regiões lindas Cachoeiras O Vale do Araras Tem muita coisa bacana Aqui, Luciano Para mostrar Para quem vem lá de fora É o centro É o polo Como o turista A gente está pegando A rebarba do turismo Não pode O turismo hoje Aqui em Piuí Ele é grande A passagem Do turista aqui Ele é grande Para você ter ideia Nós fizemos um levantamento Do ano passado Para esse ano O nosso movimento Ele teve um aumento De 60% E o 60% É puro turismo Foi só o pessoal de fora Os seriados prolongados Está sendo assim Os hotéis Bares Lanchonetes Está tudo enchendo Está tudo cheio Então Piuí necessita Piuí precisa De um centro turístico Num departamento de turismo Com urgência Ele não pode deixar passar Essa oportunidade Recebemos a notícia De que a gente vai ter Uma secretaria de turismo Em Piuí Isso para a associação comercial É muito positivo Para os empresários Para o comércio em geral De Piuí É muito positivo Então a associação É parceira Para desenvolver O turismo local E acho que a gente Tem que fazer Uma força tarefa Para a gente conseguir O maior número De empresários Para trazer mesmo Turistas para a nossa região Eu sou muito Entusiasmado Com esse ponto de vista E acho que Embora o nosso aeroporto Esteja muito bem estruturado Ainda falta um pouquinho Mais a melhorar Para que? Para acolher o turista Porque o turista Não chega só por ônibus Não chega só por carro O turista também Pode chegar por avião E assim o aeroporto Um pouco mais estruturado Nosso aeroporto Está bom Está ótimo Mas ainda falta Um pouco mais de estrutura Para que possa acolher Mais esse turista Que possa ter empresas Regionais Pousando no aeroporto De Piuí E com isso Fomentar mais o turismo Para a nossa região Isso é ótimo E eu estava entusiasmando Entusiasmando todo mundo E eu estou para a procura De uma serra boa Aqui em Piuí De um quadrante bom A gente infiltrar o voo livre em Piuí Que tem muito pouca gente Que conhece o voo E eu tenho quase oito anos De voo aí Faço voo duplo Queremos incentivar a galera Para levantar o turismo em Piuí O turismo tem trazido Um ânimo para a gente Tão grande Tão bonito Uma força maravilhosa Para Piuí Nós amamos Piuí Nós amamos Que as pessoas venham Para Piuí Estamos investindo No turismo Porque turismo As pessoas gostam As pessoas querem As pessoas precisam As pessoas precisam ver A nossa natureza As pessoas precisam ver A nossa natureza A nossa natureza Piuí Eu puxo para Piuí Piuí é o centro Piuí é o centro Dos passeios Piuí é o centro De Capitólio Serra da Canastra Piuí é o centro O turismo passa por aqui Os passeios passam por Piuí Os passeios Das águas maravilhosas Que nós temos Grutas E esportes radicais Passa por Piuí Serra da Canastra O nosso queijo maravilhoso Que está indo O mundo inteiro Está indo Exportando para o mundo inteiro Ou quase o mundo inteiro Vamos dizer assim Mas enfim Maravilhoso Então é isso Luciano É muito bom É muito bom investir em Piuí Investir no turismo Estar pronto para fazer O que a gente está fazendo Com muita alegria Eu já tenho essa recepção Do turista lá E falta muito A questão desse incentivo Agora essa atitude Que eles estão tendo Vai ser muito bom para unir Também a várias cadeias Do turismo do Piuí Fortalecer a nossa cidade Está chegando a hora O Piuí na TV vai contar para você Quem são os inovadores e criativos Que atuam e agitam o mercado Piuiense Vem aí A lista oficial do Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017 Você vai conhecer os empreendedores E profissionais Que usam a criatividade Para turbinar as vendas Esquentar os negócios E derrotar a crise Prêmio Inovadores e Criativos Piuí 2017 Uma iniciativa do PTV Para valorizar o oportunismo de mercado E o dinamismo profissional Na Cidade Carinho Oferecimento Estalo Supermercado Sua família merece o melhor Piuí na TV Empresário Torne-se um associado da ACE Associação Comercial e Empresarial de Piuí Fortaleça o empresariado piuiense E passe a contar com o apoio de uma entidade forte Na luta pelo desenvolvimento do comércio Da indústria E das atividades produtivas do município Associação Comercial e Empresarial de Piuí É preciso usar para sentir a força Da nossa entidade Melhores da cidade Os endereços imperdíveis do comércio piuiense Fabio.com Soluções em informática Extintores Piuí Extintores, hidrantes e acessórios Credenciado em metro Farmarilha, Far Melhor A farmácia dos preços baixos Merge Bazar Cama, mesa e banho E tecidos a quilo e metro Melhores da cidade Os endereços imperdíveis do comércio piuiense Oferecimento Estalo Supermercado Sua família merece o melhor Piuí na TV Bom, o Piuí na TV está terminando Mas antes de fechar Fechadinho Eu quero mostrar para você Em primeira mão Vou mostrar agora Um vídeo que nós acabamos de gravar E que estará em exibição Durante esta semana A partir deste dia 27 Lá no canal da tvpui.com.br É um vídeo que explica Como é que vai funcionar a TV Piuí Então assiste aí que você vai gostar Um abração Brigadinho pela companhia E até a próxima segunda Aí sim Já na tvpui.com.br Não esquece não Roda o vídeo aí, Diego Bom, muito bem Nós estamos aqui trabalhando intensamente Na organização e na montagem Da TV Piuí E eu que demos uma parada aqui Para conversar com você Em primeiro lugar Eu quero te agradecer Muito obrigado Por ter acessado a TV Piuí Nesse momento E com toda certeza Está começando aqui Uma nova amizade Você e a TV Piuí Está aqui uma parte da equipe TV Piuí é um projeto Da equipe do programa Piuí na TV Que agora pretende Dotar Piuí da primeira web tv Da nossa região Uma web tv Na verdade é uma emissora de tv Via internet É isso aí Web tv é uma emissora Que tem a facilidade De utilizar os recursos E as vantagens da tecnologia De comunicação online Tais como o alcance mundial Das transmissões A excelente qualidade Das imagens E do áudio E lógico né gente A agilidade da transmissão De notícias A conexão com o telespectador Detalhe Você também pode ajudar E deve Ajudar a produzir O conteúdo da TV E ainda temos A disponibilidade 24 horas Que facilita A vida do telespectador Na TV Via internet Você vê o que quiser Na hora que puder É isso mesmo Graziella Lembrando que nessa fase inicial De implantação A TV Piuí vai oferecer Semanalmente O programa Piuí na TV Que será o nosso carro-chefe O programa Piuí na TV Vai entrar no ar Toda segunda-feira Às 5 horas da tarde Na página de rosto A página de abertura Da TV Piuí Com a sua edição completa Na íntegra O mesmo programa Que você já conhece Bom é isso mesmo E ainda tem Uma novidade Além do programa Completo Logo abaixo Da tela principal Você terá uma sessão Chamada Destaques do PTV Onde as melhores matérias Do programa Estarão disponíveis Separadamente Recortadas A la carte Para você assistir Uma por uma Na hora que você quiser Ou seja Você pode assistir O PTV completo Ou PTV apalito Pedaço por pedaço Muito bem Apalito ou completo E além disso A TV Piuí Terá uma outra Sessão jornalística Chamada Vídeo notícias Que será uma sessão De vídeo noticiário Onde a nossa equipe Vai manter você Atualizado diariamente Com as principais Notícias de Piuí Da região Graziella Muito bem Muito bom É válido lembrar Que este é apenas O menu de estreia Da TV Piuí Tem muitas novidades Ainda para chegar por aí Que já estão sendo Devidamente planejadas Pela nossa produção É só uma questão De tempo Para a gente fazer Da TV Piuí Não apenas a primeira web TV da nossa região Não Mas com certeza Uma das mais completas TVs via internet De Minas Gerais E é bom Agora para encerrar Nós queremos convidar você A fazer parte da agenda Do telespectador Da TV Piuí Da nossa lista de amigos Inscritos no canal É bem simples Basta enviar o número Do seu WhatsApp Para o número 99929-3358 É o WhatsApp oficial Da TV Piuí Bom, é isso mesmo Você envia o seu contato Para o Piuí na TV Para a TV Piuí E você estará conectado conosco E veja bem Toda hora Que entrar uma nova Vídeo notícia Na TV Piuí Você será imediatamente Adicionado pelo Acionado pelo WhatsApp E será comunicado Que entrou A notícia tal A entrevista tal A foto tal E etc E em anexo Você receberá um link Para você acessar A TV Piuí Na hora Direto do seu celular Muito bem Então é isso aí Mande o seu WhatsApp Para a TV Piuí E se liga na gente Se liga nessa galera aqui TV Piuí entra no ar Oficialmente A partir da próxima Segunda-feira 3 de abril E o programa de estreia Será uma edição especial Do Piuí na TV Em homenagem Aos ganhadores Do primeiro Prêmio Inovadores E Criativos De Piuí 2017 Obrigado pela sua atenção Um grande abraço E até lá Muito obrigada Tchau 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 Tchau